Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a série Limites Itaucar 2.0 e é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, atendendo aos pedidos, o Itaucar chegou a sua vez então de falar de séries, limites destes cartões. Esses cartões são títulos pela Itaucar, uma empresa do grupo Itaú, tá certo? Então temos aí o cartão Gold e o cartão Platinum, na qual tem anuidade grátis se você atingir os requisitos do programa. Então eu vou falar para vocês primeiro sobre o programa e depois a gente vai entrar em Limites para vocês saberem um pouquinho dentro da nossa série, tá certo? Exclusivo estes cartões, o Itaucar 2.0 Gold, se você gastar R$100 por mês, você fica livre da anuidade. Este cartão não participa do programa de ponto sempre presente do Itaú. Então ele é um cartão Gold com os benefícios, no caso Mastercard ou Visa, que ele tem as duas variantes, né? E você pode comprar ele em sites, em aplicativos, por ser um cartão Gold internacional, tá certo? Caso você não atinja a meta de R$100 por mês fechado a fatura, você vai pagar R$31,17 de anuidade. Ou seja, a anuidade é 12 vezes de R$31,17 caso não atinja a meta de R$100 por mês, tá ok? No caso, nós estamos falando do Gold. E os benefícios são amplos. 50% de desconto nos cinemas, teatros do Itaú. Aí tem os benefícios da bandeira Mastercard e Visa, como garantia estendida, seguro de preço e por aí vai. Renda mínima para esse cartão, R$2.000, tá ok? O cartão Platinum, Itaucar 2.0, bandeira Visa ou Mastercard. Você gastando R$500 por mês, você fica livre da anuidade também. Ou seja, você gasta R$500 por mês, todo mês. Durante 12 meses, você fica livre da anuidade que é R$41,58. 12 parcelas de R$41,58 caso não atinja a meta de R$500 por mês. Este cartão também não participa do programa de pontos do Itaú, sempre presente. Então, os benefícios que tem é da bandeira Visa ou Mastercard também. Também tem desconto 50% de cinemas, teatros do Itaú e também todos os benefícios da bandeira Visa e Mastercard. Renda mínima para pedir esse cartão Platinum, R$5.000. Leandro, vale a pena solicitar esses cartões já que não participa de nenhum programa de pontos? Vale a pena, pois o valor mínimo exigido para gastar, no caso do Gold, R$100 no crédito e no Platinum R$500. Agora, e sobre os limites? O limite geralmente que o nosso canal recebe dos inscritos quando pede o cartão, o Gold aí vem com limite de R$2.000,00, geralmente para as pessoas que pedem esse cartão. E o Platinum vem aí com limite de R$4.000,00, R$5.000,00, R$7.000,00, quando os inscritos pedem e mandam para mim a fatura mostrando que veio esse limite. São limites generosos pelos cartões bons que é o Gold e o Platinum, tá certo? E como que eu faço para aumentar limite? No caso, se você não for correntista do banco, você precisa falar no chat que você gostaria de ter um aumento de limite e eles fazem uma análise. Geralmente, a pessoa quando usa bem o cartão, já está pré-aprovado um limite na central. Então, você ligando na central ou no chat, geralmente você consegue por esses meios que eu acabei de falar para você conseguir o limite. Tem outro ponto também que você pode ligar na central e pedir para eles reverem o seu limite. Também existe essa possibilidade. E também tem casos que eles pedem para você enviar um comprovante de renda para você ter uma análise melhor. Neste caso, você passa por uma outra análise para solicitar o limite. A dica é comprar sempre, pagar em dia, evitar parcelamentos, tá? Não é parcelamento de lojas, né? Não sei se confundir. É parcelamento da fatura. Vamos supor que você gastou aí dois mil reais, tá? E você parcelou aí em cinco vezes. Veio a fatura, você não consegue pagar naquele mês aquele valor que veio na fatura. E aí você pega uma opção aí de parcelamento da fatura. E você pega aquele valor que veio do mês e você parcela ele. Só que o mês que vem vai vir aquela parcela que você tinha parcelado em cinco vezes, seria só a segunda parcela, mais essa do mês que você comprou e parcelou também. Aí você quer pagar a fatura e você chegou a atrasar, parcelou e depois você fala, ah, mas eu não tenho aumento mais no cartão. Por causa disso. Isso é um dos motivos que pode fazer com que você não tenha aumento de limite. E pra aumentar limite é você manter, então, regrado a sua vida financeira. Comprou, pagou. Usou, comprou. Evite comprar por impulso. Evite tudo que vier comprar. Só compra o que é necessário pra você realmente manter os seus cartões aí ativos sem pagar anuidade, que é o importante, tá? Só ter esse cartão, só vale a pena realmente ter esse cartão se você realmente não pagar essa anuidade. R$ 510,96 na anuidade de um cartão Platinum é altíssimo. Então, não valeria a pena se você não conseguir cumprir com os R$ 500,00 por mês. E no Gold, R$ 374,04 é altíssimo também, uma vez que existem cartões Gold e Platinum sem anuidade no mercado. Então, só valeria a pena você manter esses cartões se você realmente não pagar a anuidade deles, que é R$ 100,00 por mês, R$ 500,00 por mês de gasto, tá certo? Mas, Leandro, eu faço tudo isso que você falou e o Itaú não aumenta o limite. Isso é casos a casos, né? Porque eles vão analisar também o seu perfil de risco, se você tem muitos cartões, se você compra demais em outros cartões, se você tem dívida na praça, se o seu score é ruim, se o seu score é bom, se o seu score é regular, se ele é ótimo. Tudo isso é analisado quando você solicita aumento de limite, tá? Eu já vi casos aqui nesses cartões, aqui no canal, pessoas com R$ 30.000 de limite no Platinum e no Gold, o máximo que eu ouvi aqui nesse cartão aqui é de R$ 35.000 no Gold. Então, nós temos inscritos que têm esses cartões e que adoram, porque ele não para a anuidade, ele usa os dois, o Gold e o Platinum, que você pode ter o Gold e o Platinum, o Internacional, caso você queira, né? E só depende de você. Agora, se você manter regrado a sua vida financeira, as chances de você ter aumento de limite no Itaú Card é muito grande. Se você for correntista do banco, você pode pedir para o seu gerente uma análise de crédito, levando também um comprovante de renda que ajuda muito. E aí o gerente tem autonomia para analisar e levar até mesmo para a mesa de crédito e pedir uma defesa para aumentar os seus limites, tá certo? Agora, só vale se o cartão realmente for o cartão que o banco tem acesso de fazer a movimentação. Tem cartões que o banco enxerga na sua plataforma, mas o gerente não tem autonomia de mexer nesse tipo de cartão. Nós estamos falando desses dois cartões aqui, o Itaú Car Platinum e o Gold, que o gerente tem autonomia, tá? Está na sala do gerente aí, se você for correntista do Itaú. Tá certo? Eu espero, então, ter conseguido esclarecer para vocês sobre a série de limites do Itaú Car 2.0. Vamos para os abraços, então? O abraço de hoje vai para a galera de Coxim, o pessoal de Aquidauana, o pessoal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ligadinhos no canal. O pessoal de Andradina, interior de São Paulo, o pessoal de Araçatuba, também interior de São Paulo, o pessoal de Franca, está sempre ligado aqui no canal, e a galera de Bebedouro e Ribeirão Preto, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!